Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer uma gameplay de um jogo do Superman no Atari. Esse joguinho aqui eu ganhei ele nos anos 90, no lançamento, lançamento por influência do filme. Só que esse jogo, ele foi lançado em 79 nos Estados Unidos. Pra ver como a gente tava atrasado. A versão que eu tive foi esse aqui da CCE. Um dos poucos jogos originais que eu consegui. Eu lembro que todas as lojas de eletrônicos tinham uma peça dele nas prateleiras pra vender. Porque tava vendendo bem. Tem a versão original aqui da Atari. 6x2631. Curioso que esse jogo também tem um mapa na internet, a gente acha. Com todas as fases e as ligações. Parece que ele foi aproveitado do Adventure, o código. E é bem fácil a gente se perder. Beleza? Ele começa em Metropolis. Esse aqui é o Clark Kent. Os bandidos explodem uma ponte. A gente tem que recuperar os pedaços. E todos eles fogem da cadeia. A gente tem que recuperá-los. Vamos ver como é que é? Vamos jogar? Vamos jogar? Superman virou Clark Kent. Aí o ponte foi pro espaço. Os bandidos começam a fugir. Um, dois, três, quatro, cinco. Um deles aí é o Lex Luthor. Ah, acho que é esse. É até um quadradinho grande. Então vamos lá. Esse é um trabalho para o Superman. Vamos dar reto. Ixi, entrei. Quando você entra na cabine, você fica lhe transportado ali para o metrô. Vou pegar um bandido. Tomar cuidado para ele encostar na cabine, senão eu vou descer ali. E acabar me perdendo. Já estou perdido. Ah, aqui, achei o lugar que comecei. Eu sei que aqui tem a cadeia. Joia. Oh, a Kriptonica. Já prendi um bandido. Você não pode encostar nela, senão ele perde os poderes. Esse é um dos raros jogos aí do Atari que tem final. Finalzinho daquele jeito, né? Achei mais um bandido. Opa! Foi atingido pela Kriptonica. Se você tocar na Nois Lane, ele volta a ser Superman de novo. Não sei porque que ela tem esse poder. Minha joia. Vai prendi mais um. Vou pegar um pedaço da ponte. E a gente vai aonde tem que pôr ela e simplesmente larga. Beleza? Quando você tiver todos os pedaços, ela se monta sozinha. Vou colocar mais um pedaço aqui. Vou pegar esse menino. Então, o helicóptero. Cadê aqui? É interessante você decorar aonde ficam os lugares que a gente vai, né? Não decora muito bem, não. Vem na sorte. Ah, vou ter... Um pedaço da ponte. Entrei no metrô. Só falta um. Eita. Não teve jeito. Kriptonita com tudo que é lá. Já vão ter revigorado. Vamos pra cadeia. Eita. Eita, já encontrei na Nois Lane em seguida. Eita. O clipe tá muito perigoso aqui. A gente não pode parar. Perdido. É. Achei. Eita. Belezinha. Só faltam dois. O Lex Luthor já foi. Que eu... Bloco o granão. O copter tá ali do tanque. Ah, achei que vai lhe. Belezinha. Ah, cadeia bem aqui. Escapa, não. Volto o último. Falta um pedaço da ponte. É um jogo bem simplesinho, né? Depois que você entende a lógica, a gente vira ali rapidinho. Helicóptero. Vamos fechar a luz nele. Helicóptero. E tem que achar o banido entre essas telas aí. Vamos conversar com ela aqui e ir embora. Aqui. Não sei se ele é o bandido ou a peça do... Pegar a peça. Ah, cadê? Ali embaixo. Vem aqui. Aí. Joia. Agora eu pego a peça. Vamos finalizar o jogo aí. Aí. A ponte montada. Todos os bandidos presos. Agora eu me transformo no Clark Kent. Na verdade eu continuo sendo super bem, né? Mas como ninguém percebeu. Eu vou caminhando aqui. Vou pegar o metrô. Eu vi na revista que ali é o metrô. Para mim é dois quadrados. Faz sentido, né? Você entra em uma parte da cidade e sai em outra. Finalizou. Bem bacana o jogo, hein? Para poder virar esse jogo na época. Eu não tinha a menor ideia do que tinha que fazer. Bom. Joia, joia. Mais um terminado aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou dá um like. E até a próxima, galera. Comentem aí o que acharam desse jogo. E se o pessoal quer ver alguma outra gameplay. Valeu. E se o pessoal quer ver alguma coisa.